Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série De The Legend of Heroes Trails of Cold Steel para o episódio de número 72 e bem, o que você vem? Hum, tearão Celestial Bomb EX Interessante, Equipment Silver Chain, pera, se tem alguma coisa que eu menti Black Bamboo Ah, Energy Bandana eu já comprei Mais alguma coisa Uh, oito Yellow Pendulum Mas dá muitos status, Holy Steel Blue Eu posso colocar duas Evergreen dela? Green Pendulum Ou seja, Equipment Eu posso fazer de 5 Proxy Puppet E pra 5 Proxy Puppet, eu não sei, eu acho que tem que comprar aparentemente Ah, eu poderia só trocar também se eu quisesse Shield Breaker Shield Breaker Hmm, HP doido Ataque, Spirit Breaker é o mesmo que é Invigorate, Prankster Flametangue 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 Eu preciso de muitas cozinhas Holy TS Ingenuity Então, Ingenuity Eu precisaria de um La Forte Eu precisaria de um La Forte Pra... Eu não consigo nem fazer um La Forte Olha que merda É... É, ele veio de salvar até o 2 Poc Por enquanto Leg Breaker Meio... Meio auto-explicatório, né? Voice Hmm... O TS Informations Então, aqui deve ter o... La Forte Pera Pra fazer um La Forte, a gente precisa de... Dois La Forte? Que? Hã? Hã? Pera Hã? Agora eu tô confuso Ele é... Ele é mais forte do que a versão anterior? É isso? Não, não era pra ser 5,50 5,50 5,50 Wtf? 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 Excuse me? Tchau Scammer Mas é... Hã? Daria pra gente fazer uns esquemas, hein? Bem, temos a causa de Mr. Reg... Casa de Mega Mr. Regnitz Bem aqui, essa é minha casa Hã? Você não seria... Capaz de viver... Adivinhar que o governador de Händler viveria aqui? Ah, foi mal, não quis dizer isso de uma maneira ruim Nada, nenhum problema Se importa de entrarmos? Bem, há alguma razão Está vazia no momento de qualquer maneira Desde que meu pai vive em sua residência oficial A maior parte do tempo Certo Hum... Vamos sair daqui Hum... Hum... Suspeito Verdade Uma coisa que eu esqueci de ver Entre esse vídeo e o anterior É se a gente tem... Não Não temos... Nenhuma quest escondida nesse dia Então... Beleza O que que o Pivete aprontou? Tá... Máquias? O que você está... O que você está fazendo de volta aqui? Yo, Máquias Não acharia que mostraria seu rosto feio por aqui tão rápido Ha... Algumas pessoas nunca crescem Eu esperava que você tinha parado com esse ato delinquente E na realidade tivesse o dado para variar Cala a boca! Você não tem o direito de nos dizer o que fazer? Isso mesmo! Patry é a número 1 aqui do distrito Austin Então nem mesmo tente mexer com ela Vamos, Patry Mostra aí como consultadora somos Certo Escuta aqui, ô... Babaca Tenha certeza que não precisa de óculos mais grossos? Parece que você está ficando mais cego a cada dia Nha, nha, nha Como é isso, eu bobão? Você sabe... Conhece algumas... Pessoas interessantes? Eu gostaria de não Bruff Gatito Então, será que se eu interagir com todo mundo, cada um... Não Aonde estou em seguida? A quantidade de entregas que eu tenho que fazer Continua aumentando Quando... De quer que o festival... Quando... Quero que o festival comece a se aproximar Não é um problema, entretanto Eu cresci aqui com esse lugar com uma costa de minha mão Ok Bem Aqui temos um... Pub... Game... Não... Gandhi... Ah... Estou entediado... Você acharia que haveria mais clientes com o festival Quanto que... Quanto tempo você ver... Gandhi... Máquias... Não esperava vê-lo de volta tão cedo Carlos chamou para ajudar com o festival de verão ou algo assim Não exatamente E de novo, é meu pai de que estamos falando Isso pode ser o seu plano o tempo todo Acho que você não saiu do seu hábito Não cresceu do seu hábito de pensar demais Mas... De qualquer maneira... Estou feliz em vê-lo bem Se sinta em casa Ahm... Elegante frio frio... Hum... Quatro... Cai... Mas... Interessante Tá... Ah... Neko... Aquele é três... Ah... Ah... Que legal Esse... Temos muitas cenas... Não são... Ah... Ah... Ei, você escutou? Parece que... Oss ficará no último lugar para ser deco... Será o último lugar a ser decorado na festival de verão Mas o tio Karl, governador... Por que somos os últimos? Porque eles... Porque ele não dá a ninguém em tratamento especial É meio irritante de que as outras áreas vão primeiro, entretanto Tá, pra lá uma área desconhecida Que temos aqui Com certeza não Hum, se não tiver um lugar, eu acho que não tem um lugar É, com certeza o lote acontecerá Mas beleza Mais uma coisa, é que tem uma saída ali em cima Que eu não vi, na verdade Aqui Ah, é só uma... ok Vamos voltar então para... Auto Street? Eu acho É Ok, vamos entregar aqui para o Velhote Dá pra comprar coisas aqui? Ah, então você o encontrou depois de tudo De alguma maneira é, é todo seu Elliot deu a Heming, Amber Amur E ele trocou e disse a ele o que aconteceu E o seu troco e disse a ele o que aconteceu Desculpe, eu não pude encontrar um novo Não há necessidade? Você realmente me salvou minha noite Agora eu não tenho que me preocupar em desapontar meu amigo Que magnífico em escutar É Toda aquela busca valeu a pena Bem, você não pode ir sem uma recompensa aqui É uma de nossas... Descer, descer, descer Sobremesas Wobbly Pudding Muito obrigado Parece bom que eu meio quero comê-la agora Isso é um grande elogio Bem então, melhor da sorte com o resto de suas tarefas Caralho, que susto Para o segundo Ok, ahm Special Pizza 7 Herb Tea Cures KO Legal que é... É uma especialidade, mas ele mesmo não vende, né? A especialidade do lugar É uma escolha de negócios No mínimo interessante No mínimo Tá, vamos continuar então Vamos agora para Vanquur Street Lá, para o finalzinho dela O que é? Esse建ção... É o Tecordão É um jornal do conhecido Sim Olá Olá, como posso ajudá-lo? Oi, somos estudantes da Academia Militar TORS Estamos aqui a pedido de alguém que alguém nos fez Ah, vocês devem ser a classe 7 então Gostariam que eu chamasse o homem que fez o pedido para encontrá-los? Sim, por favor Entendido Sentem-se no sofá ali Isso Então Enquanto eu faço Ah Não é o... É Ei, é um prazer conhecê-lo Sou Norton, um fotógrafo Da Imperial Chronicle Eu na verdade encontrei Rin aqui antes, entretanto Feliz em ver você bem Da mesma maneira, é um prazer vê-lo de novo Não esperava que eu encontaria você Você dessa maneira, entretanto Você o conhece? É, eu o encontrei durante a nossa última viagem de estudo Certo Quando estavam na North Highlands É, eu estava lá ao mesmo tempo Eu realmente devo a Rin e ao resto do seu grupo Tudo que eles fizeram por mim Eu provavelmente não teria as fotos tão boas se não fosse por eles Agora você está exagerando as coisas Eu aceito o cumprimento, entretanto Eu não iria me importar Ter vocês comigo na próxima vez que eu sair Ok, chega de sonhos e esperança Vamos falar sobre os detalhes do pedido Estou adivinhando que seja relacionado ao festival de verão Como não poderia ser É quase... Está quase passando por nós Então basicamente eu quero que você me ajude A tirar um pouco de peso de nossos ombros E como faremos isso exatamente? Precisamos que você nos ajude A fazer um panfleto turístico essencialmente Nós colocamos coisas Numa base regular Colocamos essas coisas numa base regular Mas esse será especialmente feito para o festival Mas como eu disse Estamos lotados de serviço aqui Então realmente está atrasando Parece duro Eu assumo que você não irá nos pedir para realmente escrever a coisa, né? Não, não Não iria tão longe Nós precisamos Que vocês vão a algumas lojas E façam algumas coisas Primeiramente Vocês coletem Um comentário para o panfleto de cada loja Não se preocupe Nós já pedimos para eles escreverem em avanço Depois disso Precisaremos que você tire uma foto da loja E os empregados para nós E tenha certeza de que tudo Esteja na maneira que deva ser Tenha certeza de ler O comentário de cada loja De volta a eles Parece Fácil É Rin sabe muito Sabe como usar uma câmera também Então deveríamos Não deveríamos encontrar nenhum problema É mesmo? Eu dificilmente sou um expert Mas eu sei como trabalhar com uma Sim, pelo menos Agora nós sabemos o que temos que fazer Somente quantas lojas estaremos visitando Cinco no total Estão todas na Vanquire Street também Então não estarão correndo muito por aí Vocês encontrarão as primeiras duas Na plaza Bifrost Vocês estarão procurando Pela Westland House Que é uma loja comum E Mosa Uma loja de café mais ou menos Então ao sul da plaza Bifrost Vocês encontrarão uma arma de loja De armas Chamada Watsons Seguida pela Lumière Orgon Factory Ao sul E no último Mas não Menos Le Sage No que está do lado de Lumière Você entendeu tudo, Máquias? É, há muitas lojas Mas eu duvido que teremos problemas em encontrá-las É, estão todos do lado Oeste Da Vanquire Street Então não exatamente irão se perder Bem Alguma pergunta que precisam fazer? Não, estamos bem Ótimo Você precisará disso, então? Eu estarei Voltando ao trabalho agora Então estarei contando com vocês Fa De Faça Citron Me chamar Quando forem A todas as lojas Eu apreciaria Se desse a ela Os comentários e a câmera Quando não basta Tudo bem Iremos Ok, então Vamos começar Ahn Tá Então A primeira Já é aqui Né Plaza Bifrost Temos duas lojas aqui dentro Uma é aqui Weston House Bem-vindo Bem-vindo ao Weston House Obrigado Estamos aqui Para fazer um favor Para Imperial Chronicle Green explicou Da maneira que eles foram Vieram coletar o comentário Tirar a foto da loja Ah sim Meu contato Disse que vocês iriam aparecer Aqui está o nosso comentário PR Comment Obrigado Deixe-lhes de volta a você Só para ter certeza Que tudo esteja em ordem Deixar nossos clientes Partirem Com um sorriso É nossa maior honra Por favor Dê a nós uma visita Na sua próxima Vinda A Rainha Lore Isso tá ok? Uau Soa tão vergonhoso Quando você lê assim Mas Mesmo assim É Ótimo Agora para a foto Se não se importar Ok Diga Queijo Muito obrigado Ah O prazer foi meu Quer ver que ela vai pedir Para a gente Falar qual comentário É de cada loja Cês aposta Quanto Cês aposta Quanto Bem vindo Mesa para 5 Não No momento Estamos aqui Pela Imperial Chronicle Ring explica Que eles estão aqui Para coletar o comentário E tirar a foto Da loja Ah Certo E disseram Para esperá-los Eu tenho meu comentário Bem aqui Obrigado Eu lerei Isso alto Para ter certeza Que seja Correto Nos deixe providenciar Você com a luxúria Durante seu tempo Na capital Como soa isso Ótimo para mim Ok Então agora Temos a foto Vamos tirar a foto Obrigado Obrigado pela cooperação Qualquer hora Obrigado Por fazerem isso E aí General Goods Drugstore Não tem nada Que eu Opa Sedativo Vou comprar uns 20 Ok E você O que você vende Oh Oh Ele vende O Green Pendulum Não é esse que a gente Proxy Puppet Também Para a gente fazer As As coisas Então a gente pode Comprar com ele Qualquer coisa Interessante Bem interessante Bem Vamos então Aqui para o Watson Bem-vindo Sinto-se livre Para dar uma olhada Na verdade Estamos aqui Pela Imperial Chronicle Green explicou Que eles estão aqui Para coletar o comentário E tirar a foto Da loja Assim Me disseram Que vocês estariam vindo Aqui está Então Obrigado Posso dar uma olhada Claro Se importa de ler Para ele também Vamos ver Nós ganhamos A confiança De nossos clientes Com nossas Longas tradições De expertise De maestria Que tal São disso Perfeito Ok Em seguida Nós iremos Tirar a foto Da loja Tenha certeza Que eu pareça Legal nela Eu irei tentar Diga queijo Muito obrigado Ok Lumiere Olá Bem-vindo Lumiere Orball Factory O que posso fazer Com você Estamos aqui Pelo bem Da Imperial Chronicle Ah Para o conflito Sim Escutei Aqui está Muito obrigado Somente para recapitular Parem Lumiere Orball Factory Por todas as necessidades Relacionadas A Orban Tudo soar É certo Pode apostar Certo então Em seguida É tirar a foto Da loja Diga queijo Muito obrigado Nem um pouco Foi nada Nem um pouco Obrigado caralho E bem Aqui temos então A última loja A LeSage Bem-vindo A LeSage Eu posso dizer Pelo uniforme Que são estudantes De TORS Isso mesmo Como eu sabia Fazemos Fazemos Estes uniformes Nessa própria loja Sério Hum Essa loja Compartilha O nome Com a boutique Entrista Agora que eu penso Sobre isso Essa é a principal Sede De LeSage De volta A gente 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 volta Segurar algo Específico Ou somente Para dar uma olhada Bem Nenhum dos dois Vejo Voltar de volta A gente volta A gente volta A gente volta Nenhum dos dois Nenhum dos dois E dê uma olhada A gente volta Então essa Então essa Então essa Então essa A gente volta A gente volta A gente volta A gente volta Um full tank né mano Tipo Ele é um full tank Caralho É um tank de esquiva ainda né Certo, já completamos Duas delas, falta esta Aqui, Drykel's Plaza Garnier District Um monstro Tá, como que eu vou Para esse lugar, eis a questão Vamos ver Então não sei como eu faço Para sair Alto, os Drykel's Vamos vir aqui Vamos dar uma olhada Se tem alguma saída em algum lugar Essa é a Drykel's Plaza A grande construção que pode ver a distância É o Valflame Palace Casa da família imperial e o governante Eu posso ver a estátua do Imperador Drykel's E o Lionheart No centro da plaza também Esse é um lugar da capital Que nunca é menos charmoso Não importa quantas vezes eu veja Bem, viemos todo caminho até aqui Vamos dar uma olhada Mas de perto É Tá, quest está ali Tem uma quest ali Ok, então as duas quests Nossas Estão aqui Uma está ali E a outra está lá Na frente Mas é Vamos ver O que tem aqui Bem-vindo Gostaria de Sorvete Com licença Eu gostaria de Ah, uau Há muitos de você hoje Quantos você terá E que sabores Eu quero limão Não vá com a piada dela Infelizmente Não viemos comprar Seu Magnificamente Delicioso gelato Estamos aqui enviados pelo governador Para ajudar com o seu pedido Ah, até por isso que estão aqui Foi mal Ah, sem preocupações Posso perguntar O que precisa que fazes Vis... Ó, claro Há um cliente que para Para algum gelato Outro dia, você vê Parou Ele me disse tudo Sobre como o chapéu dele Era feito à mão Um presente feito à mão Que ele recebeu De alguém muito especial a ele Ironicamente Ele o derrubou Na minha barraca E Desde então Não há sinal dele Isso não é bom Especialmente Se era importante para ele Ele provavelmente está devastado Depois de descobrir Que ele perdeu também Significa que ele Está Franticamente procurando Conforme falamos A pegada deve ser Que ele não tem noção De onde exatamente o derrubou Sim, é provável Eu poderia dar de volta a ele Por agora Se ele fosse um cliente costumeiro Mas ele definitivamente não é Bem, se soubesse quem ele é Isso não seria um problema Quão velho ele era Por volta de vinte Ele mencionou Que ele era de Oss District Isso é tudo que eu sei Foi mal Quantos vinte Alguma coisa Homens Há em Handola Mais do que Faria fácil Ainda assim Sabendo que ele é de Oss District Deixa as coisas mais fáceis Ah é É onde a sua casa É Exatamente O Oss District tem um forte Desenso de comunidade Eu conheço o dono do pub Que pode saber de algo Então assumo que o encontraremos Eventualmente Então não há razão Para não ir a este pub Provavelmente a nossa melhor Aposta Poderemos levar o chapéu Conos Jasmine É claro Aqui está Obrigado Ok Máquias Leve pra mim Claro O pub é chamado Gangui E o nome O nome do dono É Bem Gangui É localizado No centro do distrito Pubs são Bons Para conseguir informação Boa sorte Encontrá-lo Eu devo a vocês Gelada por isso Não se preocupe Temos certeza Devolver o chapéu a ele Ok Mas então Uma coisa que eu estou em dúvida Esse aqui No I run the Darhamel Hotel Lurking beneath Gardenier District Que eu Drycho's District Então ali é parte Da história mesmo Fuck É Pelo vírus Listo Somos obrigatórios A ir lá Mas Eu vou estar parando o vídeo Por aqui Então galera Se você gostou do vídeo Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Me olhando para os próximos E se inscreva no canal Para estar dando aquela força Para mim E estar recebendo as atualizações Na sua timeline No YouTube Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela Colada lá Mas é isso Então galera Valeu Falou Ui Ui Tchau Tchau